Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu aqui, Guilherme Castro, em mais um vídeo para você, dessa vez, trazendo Aquático, um jogo no qual você tem que construir e gerenciar uma colônia no fundo do mar. É um jogo que mistura mecânicas de Surviving Mars, parece bastante, e, logicamente, o fundo do mar, todo o bioma, fauna, flora do fundo do mar, que é muito bacana. Beleza, senhoras e senhores? Estes jogos aqui que eu estou apresentando são demos que fazem parte da Steam Festival, então, se você quiser, confira aí, os links estão na descrição para você conferir os jogos, beleza? Vamos lá começar, então, o nome da nossa facção aqui, vai ser Science Ocean, pode ser, gostei aqui de um nome nesse sentido, Science Ocean, de oceano. Vamos escolher o símbolo da nossa facção, algo que pareça bastante com a nossa, é essa aqui mesmo, vai na cor branca mesmo, e bora lá! Muito bem, curiosos, vamos lá, escolher aqui a localização para construir a nossa superfície, a nossa base na superfície, no profundidade, né? Vamos falar assim, vamos lá, temos que escolher uma área que seja rica em, vamos dizer, óleo, que é essa área mais aqui em laranja, vamos dizer assim, E áreas que dá para a gente construir de fato, o mapa do jogo é bem grande, olha só, é muito grande, muito grande, se tratar de uma demo, então, bem legal esse sentido, vou construir mais por aqui, vai, vamos começar nessa área, acho que vai atender as nossas necessidades, e vamos lá, bem-vindo ao Presidente Marinho. A lore do jogo é a seguinte, parece que caiu, parece não, caiu de fato um asteroide na Terra e tornou a superfície inabitável, ou seja, a nossa sobrevivência agora é nos fundos do oceano, né? No fundo dos oceanos, então, vamos construir a nossa base aqui, e olha só, cara, esse jogo é bem bonito, bem assim, lembra o conceito de subnáutica, né? É, principalmente esses mecs aqui, que são humanos que estão aqui, então, a gente tem que suprir as necessidades básicas, assim como qualquer jogo de construção e sobrevivência, e tem muitos, mas muitos recursos, esses jogos estão ficando cada vez mais desafiadores nesse sentido, aí, beleza? Então, lembrando, pessoal, deixa o seu like aí, se inscreve no canal para conferir sempre novos jogos, e deixa nos comentários aí que jogo te lembra esse aqui, E pra mim, lembra, Surviving Mars, e subnáutica, vem isso aí, beleza? Então, vamos lá, vamos começar com o básico aqui, porque a gente tem que estabelecer uma colônia, então, vamos pegar os recursos básicos dos básicos. Esse jogo tem muita coisa, tem muita informação, tem muitas construções, a gente vai mostrando isso ao longo do nosso uso, da nossa necessidade. Então, vamos lá, vamos focar aqui em comida, no caso, comida, são as esponjas, né, que deu a entender, é uma forma de comida aqui no jogo. Esponjas, coleta esponjas, ah, não, a esponja é pra plástico, ou seja, esponja é um tipo de recurso de construção. Então, vamos ver aqui onde a gente consegue retirar bastante esponja, ó, isso aqui é uma área que a gente consegue extrair bastante esponja, vou colocar por aqui, vamos habilitar o jogo, eles vão começar a construir lá. Então, um dronezinho, opa, um dronezinho vai lá levar o recurso, que é a esponja, e vai começar a construção. Bom, esses drones, eles precisam de manutenção, eles precisam de energia, de mecânicos, componentes eletrônicos, softwares, então, cara, é muito Survival Mars, lembra bastante, só que em outra ambientação, né, não precisa dizer muita coisa. Ok? Então, estamos construindo aqui o coletor de esponjas, nossa próxima etapa vai ser auxiliar na produção de mais recursos, pra gente otimizar nossa construção. Então, vamos lá, petróleo, petróleo vai ajudar, o petróleo a gente constrói nessas áreas aqui que estão coloridas, no caso, pra extrair o petróleo, a gente precisa de uma área marrom, acho que é um marrom isso aqui, né, então, quanto mais dentro da, não mais dentro, né, quanto tiver nessa área aqui, a gente tem maior eficiência da extração do recurso que a gente quer. Então, plataforma de petróleo, vamos colocar isso aqui, o dronezinho vai voltar lá e vai construir, olha só, velho. Eu ia tentar clicar aqui, mas olha que legal, os cardumes, os peixes aqui, eu sei que tem peixes grandes, talvez eles possam, sei lá, se rebelar contra a gente, a gente tá meio que invadindo o espaço deles, né, faz todo sentido. Vamos ver isso aqui, base de superfície, diretivas, será que a gente pode colocar, tipo, leis? Legal, gostei disso aqui, diferente, diferente, hein. Ah, ok, já estamos produzindo aqui, eu tenho que colocar um trabalhador, no caso, um drone esponja, eu posso colocar tanto pelo edifício, quanto eu posso vir aqui na tecla J e escolher aquele estilo de gerenciamento tradicional, né, estilo Banish, em que eu venho aqui e gerencio quais serão as profissões, e são muitas profissões, muitas profissões. Drones de bateria, drone mercante, então, é um gerenciamento bem completo, vamos dizer assim, temos 11 drones e 2 trabalhadores, dá pra ver por aqui, ó, residentes 2 pessoas e 12 drones, e temos pontos de influência e, além disso, a felicidade. E aqui em cima os recursos, né, tudo bem, como é que nós estamos aqui? Temos petróleo, tá ok, eu tenho que colocar um trabalhador aqui, já tá ativo, perfeito. E agora nós temos que tratar esse petróleo cru em um petróleo refinado, então a gente já vai aqui pra refinaria de combustível. Vamos colocar ela bem próximo aqui, porque nesse jogo a gente tem que transportar os recursos por dutos, então esses recursos aí podem ser, por exemplo, oxigênio, combustível, né, até mesmo comida, a gente faz todo esse transporte por dutos. Então, a gente vai conectar a nossa plataforma de petróleo na nossa refinaria, e aí sim as coisas vão começar. Na sequência, a gente vai construir aqui uma fábrica de plástico, que vai utilizar justamente o petróleo. Então, vamos colocar algo, sei lá, por aqui, talvez, e aí a gente vai montar a nossa primeira linha de produção, vamos falar assim, né. A gente vai ter aqui a nossa linha de extração de petróleo, conectamos na refinaria e vamos conectar isso aqui na nossa fábrica de plástico. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade do jogo, pra gente curtir aqui o cenário. Bem legal, hein. Bem legal isso aqui. Como é que nós estamos? Tá construindo? Tá, eles estão levando os recursos lá, são duas tarefas ao mesmo tempo. E, então, vamos conferir o que nós temos aqui, então, nos menus. Créditos, dinheiro, né, não precisa dizer muita coisa. A gente tem um balanço aqui de rendimento. Temos comida, várias. Nossa, tem uma diversidade de comida aqui. Mexilhão, peixe, tubarão, atum, alga. E, como todo jogo, né, quanto mais diversidade de comida a gente tem, melhor é a felicidade dos nossos colonos aqui. Temos medicação, bens básicos, então roupa, mobília, ok. Vocês ainda vão ver como é que é a construção de base aqui, né, de abrigo. Temos luxo, parte de energia, legal. Parte de esponja, que a gente tem que coletar para ajudar na, vamos dizer assim, na produção dos recursos. Eu vou, inclusive, aumentar até a produtividade disso aqui. Dá para a gente melhorar os edifícios. Vamos aumentar a produtividade. Que a gente consegue pegar mais recursos. Inclusive, posso colocar até mais expansão aqui. A gente está pegando, de fato, esponjas. Estamos, ó, eficiência 125%. Vou colocar até mais uma expansão aqui, dois drones trabalhando. Porque a gente precisa de esponja para a construção, né. Beleza, nossos edifícios estão prontos. Vamos agora conectar eles aqui na infraestrutura, que são os dutos, né, os tubos. Então, eu vou trazer você, ó, o duto. A gente vai fazer tipo uma linha. Poderia passar aqui por trás, hein. Acho que aqui por trás ficaria legal. Mas vamos lá, vamos passar você para cá. A gente cria tipo uma linha central. E a gente ramifica ela nos pontos. Então, você vem para cá. Ok. E aí, a gente entrega o combustível para cá, né. Na verdade, o petróleo cru para cá. E o petróleo cru para a refinaria. Então, vai tudo aqui automático, ó. Aqui a gente vai entregar o petróleo, né, o óleo cru. Vai vir para cá, de acordo com a necessidade. E já começa mais outra parte de gerenciamento aqui, de produção. Vai transformar isso em combustível. E do combustível, a gente transforma isso em plástico. Só que eu vou precisar de esponjas, né. Então, vamos precisar de esponjas e o combustível que vira plástico. Ok. Então, vai tomando forma aí. Certo? Já temos uma produção básica, então, de recursos para construção. Vamos agora ver qual vai ser o nosso próximo passo aqui, né. Eu tenho um depósito. O depósito providencia algum espaço para armazenar recursos. Não precisa dizer muita coisa. Vamos colocar ele aqui, talvez, no meio. Acho que pode ser um depósito aqui. É muito caro. A gente gasta 20 de plástico. A gente tem plástico, de fato. Opa! Novas chegadas. Novas pessoas chegaram à sua colônia. O quartel-general de Nova Atlântida nos enviou para ajudarem as nossas tarefas diárias. O que devemos para um bom uso tão rápido quanto possível. Vamos aceitar aqui mais pessoas. Isso é bom. Cadê? Temos dois aqui. Eles estão chegando. Mostra eles chegando aqui. Eu ainda não consegui ver na tela. Mas eles chegaram. Tem quatro aqui. Tudo bem. Edifício de produção. Já estamos produzindo o básico. Temos aqui local de coletores e centro de pescadores. Acho que poderia ser uma boa opção a gente focar em comida também, né. Então, vamos lá. Local de coletores. Um centro para coletar fauna marítima. Comestível, como mexilões, caracóis e pepinos do mar. Então, acho que aqui eu preciso de uma área que seja fértil. É isso? Ou eu preciso estar próximo de algum local? Não. Só mesmo uma área fértil. Eu acho que isso pode ser por aqui. Vamos colocar para cá. Local de coletores. E centro de pescadores. O centro operacional para nossos peritos de pesca. Produzem peixe pequeno. Manutenção. Sem desponja por drone. Uou! Muita coisa, né. Eu vou colocar, velho. Eu vou colocar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vou colocar um centro de pescadores aqui também. Parece que tem que estar perto de peixe. Como é que é a questão aqui? Não tem nada. Não tem nada acusando aqui, né. Que a gente está coletando alguma coisa nas proximidades. Não. Não. Eu acho que a gente vai deixar assim por enquanto, né. Como é que estamos aqui? Um drone coletando. Cesto grandes. Quantidade. Alimentos marinhos variando com a estação. Ok. Casas. O pessoal já está reclamando de casa. Então, vamos focar nisso aí. Depósito está ok. Domos. Dombo pequeno. Uou! Isso é um dombo pequeno. Caramba. Se isso é pequeno, imagina o grande, velho. Olha aqui. Tem mais, né. Meio que ele só adiciona mais edifícios aqui em cima. Velho, é muito grande isso aqui. Eles já estão reclamando de casa, né. Como é que está a situação das necessidades de cada morador? A gente tem oxigênio, comida, calor. Ou seja, a profundeza do mar não são conhecidos por temperaturas agradáveis. Perfeito. Saúde. Bens básicos. Bens de luxo. Educação. O que parece que está caindo mais rápido aqui são bens de luxo, né. Até parece. No meio do fundo do mar, vai querer um pouco de luxo. Faz sentido. Olha que da hora, velho. Olha isso aqui. Por que ele não pode morar justamente no fundo, né. Tem que ser algo assim grande. Gigante, né. Não é grande. Isso é gigante. Muito grande. Olha. Ok. Temos abrigo. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade. Já temos abrigo. Só que eu acho que a gente tem que personalizar ele, né. Pelo que parece. Ó. Tá ok. E... Tá aqui o abrigo pronto. Perfeito. Vamos lá. Olha. Temos aqui alternar domo. Vista do chão. Ah... Então aqui a gente constrói de fato os alojados. Olha só. Tem tipo uma micro construção. Que nem tem no Survivor Mars, né. Com certeza esse jogo foi muito baseado. Olha que legal. Foi muito baseado nisso. Então a gente pode posicionar as casas aqui. Legal. Será que é uma casa para cada? Olha só. Olha só. Quatro pessoas. Ou seja. Uma casa que já atende essa galera toda que está aqui. Então uma... Eu vou colocar duas casas. Beleza. Duas casas eu acho que já está bom para começo, né. E tem mais outros edifícios que a gente vai ter que desbloquear, né. Então parece que a gente tem uma pesquisa também. Painéis adicionais. Ô, louco. Base de superfícies. Pesquisa. Olha só. Essas partes de árvores de pesquisa que é o... Não para, olha. Não para. Base de superfície 5. Olha o tamanho dessa árvore de pesquisa. Muito grande. Muito grande. Turbina mareal. Eu gasto créditos. Então eu só venho aqui e seleciono. Ah, a gente não precisa ter um laboratório nem nada do gênero. Então a gente vai fazer uma turbina mareal. Permite construir uma turbina que produz energia, certo. É algo que a gente está aqui também com a produção razoável, né. Razoável. Ok. Os drones estão construindo aqui então o que a gente quer. Olha só, cara. Temos aqui... Vamos continuar focando nesses menus aqui. Temos o log, armazenamento, perfeito. Painel de empregos. Tranquilo. Isso aqui já é bem intuitivo. Residentes. A gente pode gerenciar. Vocês viram os residentes passando ali. Olha que legal. Ah, estão sentindo falta de quê aqui? Oxigênio? Não, né. Já apareceu uns coraçãozinhos aqui. Frio. O cidadão está ficando sem ar. Meu Deus. Calma. É muita coisa. Calma lá. Não devia ter construído assim tão rápido, né. Edifícios. Tem tipo aqui o que mostra quais são os edifícios que a gente tem. Beleza. Mini mapa. Ok. Eu gosto do mini mapa aparecendo. E temos aqui um mapa expedicionário. Você deve construir uma casa expedicionária. Para que a gente tenha tipo um submarino gigante, né. Para fazer expedições. Certo. Está faltando oxigênio então. Como é que a gente vai produzir oxigênio aqui? Eu não tenho nenhum... Não tenho nada que produza oxigênio. Isso aqui é alojamento, né. Hospital. Clínica. Restaurantes. Edifícios para produção delicada. Lojas de roupas. Joalheria. Perfumaria. Companhias de software. Embelezamento. Então não tem nada que envolve oxigênio. A gente precisa pensar nisso então. Vamos sair dessa visão. Então vamos construir. A pesquisa já está rolando, né. Temos edifícios públicos. Edifícios de produção. Preciso produzir oxigênio. Turbina mareal. Ah. Eu tinha que pesquisar isso ainda. Então nós temos um problema. Eu tenho que fechar esse edifício aqui. Como que eu vou fechar o domo? Eu posso mandar aqui pausar, recolher. Pedras, demolir. Mas eu não posso pausar a construção. Meu Deus. Vamos perder todo mundo. Eles vão morrer. Cara, é só descer isso. É só sair daí, velho. É só não ficar lá dentro. Ah, pesquisa pelo visto até que é rápida. Pesquisa, fábrica, gerador de oxigênio. Seis dias. Depois a gente tem baterias também. Turbina mareal. Energia não é um problema a princípio. Não é, cara. A gente está produzindo consumo mensal. São 12. Consumo dos drones. 138. O balanço está estranho aqui. Mas eu acho que deu para entender. A gente vai ter que trazer o oxigênio para cá também. Perfeito. Então, vamos lá. Ok. Pesquisa foi terminada. Vamos colocar aqui, então. Fábrica de drones ou fábrica de baterias. Permite a construção de um complexo industrial que produz baterias universais. Combo do Império Petrolífero. A refineria de combustível próxima de uma plataforma de petróleo aumenta o bônus de produção. Vamos colocar fábrica de bateria. Porque eu acho que isso vai ser interessante. A gente vai começar a expandir mais aqui. Mas vamos focar no oxigênio. Que é o principal. Então, vamos aumentar bastante o consumo aqui, né? Ó. Oxigênio. Vocês estão vendo que tem que estar os dutos, né? Então, vamos colocar a produção de oxigênio aqui. Ó. Parece que a gente vai estragar, né? Vamos destruir uma esponja. Ah. Legal isso aqui, hein? Legal isso aqui. O pessoal já está meio que perdendo um pouco de vida, de saúde aqui. E o oxigênio também. Cara, mas vocês não estavam nem aí com o oxigênio antes, né? Agora que veio a preocupação do oxigênio. Vamos ver. Uma turbina aqui também. Turbina mareal. Ah. Eu tenho que conectar os edifícios que produzem energia. Talvez isso vai precisar de energia, né? Está falando o quanto de eletricidade que precisa. Então, de certa forma, eu tenho que conectar isso a uma bateria. Ou em uma... Vou colocar isso assim. Vamos construir duas turbinas. Turbinas, porque... Sim. Porque nós podemos. Não tem muito mistério. Então, a gente precisa trazer aqui o oxigênio o mais rápido possível. A gente precisa de combustível para manutenção. Ah. Então, eu tenho que trazer... Oh. Então, espera aí que nós temos um problema. Eu tenho que trazer combustível para cá. Então, a gente vai trazer ele aqui assim. É isso? Uma nova vaga de drone chegou à sua colônia. Ok. Eu tenho que trazer você assim. Ó. Acerto. Ó. Então, combustível a gente já vai trazer para manutenção do edifício. E aqui, a gente precisa de eletricidade. Só que eu conecto isso aqui por... Ah. Cano. Ok. Cano que vai levar a eletricidade. Faz sentido, né? Os dutos levarem a eletricidade. Então, para cá. Ok. E você precisa de alguma coisa além disso? Não. Agora, só falta a gente entregar o oxigênio para esse edifício aqui. Para a nossa população. Ó. Eu não gostei muito da ideia desses dutos. Poluem muito o cenário, né? Mas faz parte. Acho que às vezes tem umas linhas de distribuição. Quem gosta muito de... Eu não sou muito coerente nessas linhas aqui, não. Mas eu acho que fica meio estranho. Mas, ó. Já estamos produzindo aí o oxigênio. Vamos ver como é que está aqui. Ó. Que legal a turbina. Será que uma influência... É. Não influencia diretamente uma na outra, né? Não influenciou muito. Podemos aumentar a produção. Como é que está a situação aqui, ó. Produção mensal zero. Atualizou, né? Porque a gente estava usando, então, os... Estávamos utilizando a bateria, pelo que parece. Será que eu tenho que conectar isso à nossa base? Não. Não tem nenhuma saída de duto aqui. Então, tudo bem. Vamos ver como é que está a pesquisa, então? Temos aqui pesquisa, fábrica de drones, bandeira decorativa. Decoração não faz muito sentido. Vamos para a fábrica de drones. E a gente vai expandindo um pouco mais aqui, ó. Combo de plastificação, alojamento de caçadores marinhos. Então, é aqui que a gente vai, de fato, liberar a pesca, né? Para ter mais comida. Mais diversidade de comida. Aí. Como é que está a situação? Nós temos quatro... Eu tenho espaço para oito residentes. Então, aqui já está meio que tolerável. Vamos ver se a gente consegue mais informações na produção de recursos aqui. Tem oxigênio? Ah, está aqui. É o balanço. Então, temos eletricidade, produção mais 160. Então, estamos balanço 100 positivo. Legal. O óleo, balanço aqui está mais 40. Combustível mais 8.4. E o oxigênio mais 78. Então, a gente está meio que na produção desejada nesse sentido. Ok. Vamos ver se a gente consegue achar aqui, ó. A pesquisa foi terminada. Fábrica de drones. Alojamento de caçadores marinhos. Vamos para cá também. Vamos ver o que nós temos de construções a mais. Edifícios. O depósito. Eu coloquei o depósito aqui. Não, esse é o local de colentores, né? Colentores. Boa. Ah, estamos pegando comida. Cestos grandes, expansão. Vamos colocar os cestos grandes aqui. E como é que estão os drones? A gente consegue ver se a gente está usando todos? Eu queria ver isso aí. Talvez eu tenha que vir na parte de... J... Aqui. Isso. Então, trabalhadores. Temos quatro e nove drones. E quantos que nós estamos usando aqui de fato? Estão todos preenchidos, né? Todas as profissões estão bem preenchidas nesse sentido. Certo. Vamos para a próxima etapa, então. Fábrica de baterias. Então, uma fábrica industrial que constantemente produz baterias universais. Ah! Deve ser justamente para isso aqui, né? Para a gente repor os drones? Talvez seja isso. Fábrica de baterias. Provavelmente a gente vai precisar de recursos, né? Ali está falando que a gente precisa de eletricidade e plástico. Para isso que serve o duto, então, né? Justamente nesse sentido. Eu vou colocar bem aqui assim, ó. Para a gente tentar manter um setor. Nossa! A gente vai destruir muito. Muita vegetação aqui. É sempre essa a ideia, né? E fábrica de drones. O complexo industrial dedicado à construção de drones. Vamos precisar aí de plástico, créditos e eletricidade. Custo da construção. A gente vai utilizar ferro, então. Será que eu tenho aqui alguma pesquisa que está direcionando a coleta de ferro? Ó! Trindente dos caçadores. Campo subaquático. Nos dá habilidade de construir superfícies agrícolas. Legal! E loja de roupas, racionamento, produção marinha. Base superfície 2. Ah! Ok! A gente vai gerar mais créditos, né? Vamos ao campo subaquático e depois eu vou refinando nesses combos aqui. Para a gente refinar ainda mais a nossa produção, né? Otimizar ainda mais ela. Ok! Está tudo positivo, tudo tranquilo. Abrigo. A gente está ok. Ó! Tem uma criança. Nasceu uma criança. Em Survive Mars a gente tem tipo uma conquista, né? Quando nasce uma criança. Em Marte, né? É isso. E no fundo do mar? Vai nascer o quê? Um peixe, né? É. Brincadeira. Foi bem ruim. Ok! Centro de pescadores, alojamento dos caçadores marinhos. Centro de operações marinhos. Produz carne de tubarão. Oh! Legal! Isso aqui eu vou precisar de energia, né? Oxigênio para manutenção. Ok! Então, o legal é assim, ó. Tudo a gente precisa de algo a conectar, né? Sempre tem que ter um tubo. Então, o ideal é sempre a gente ter um espaçamento aqui. Infraestrutura, ó. Então, como eu construí com espaço aqui. A gente pode aproveitar o duto e conectamos aqui. E o edifício vai ter todos os recursos essenciais, né? Aqui, a gente vai produzir as baterias. Perfeito! Então, vamos lá. Baterias para cá. E tem que ficar de olho sempre na produção, né? Não pode estar atrapalhada. Tem que sempre gerar os recursos que são necessários. Fábrica de baterias. Ainda não vi muita utilidade. Gera bateria. A bateria. Será que você utiliza a bateria aqui? Bens básicos. Nada. Nenhum problema ainda. Pesquisa foi terminada. Não gostei muito do menu de pesquisa ali. Racionamento de comida marinha. Melhora. Reduz o consumo. Ainda não. Não faz muito sentido. Isso aqui. Loja de roupas. Beleza. Depois, a gente vai para a base superfície 2. Permite uma melhoria compreensiva de nossa base superfície. O centro melhorado vai gerar mais créditos e vai ter uma capacidade maior. Aumentando nossos pontos de influência. Vamos dar uma olhada aqui. O que são esses pontos de influência, né? São usados para implementar diretivas através do painel de base de superfície. Então, era o que eu não tinha olhado, né? Diretivas. Vamos olhar isso aqui. Adicionar diretiva. Ah! Olha só. São leis, né? Isso vai tanto para o governo, produção e sociedade. E aí... Ah! Eu tenho que pesquisar isso ainda. Legal. Olha. É como se fosse leis mesmo, né? Imposto de propriedade, febre de transporte, incentivo à imigração. Que legal, cara. Que legal isso aqui. Nós estamos com rendimento positivo. É isso? Vamos verificar aqui. Mês atual, último mês. Então, rendimento custos. É, estamos positivos, né? Estamos positivos ainda. Não está muito ruim, não. Está até tranquilo, por sinal. Ok. Vamos lá. O que a gente pode construir de diferente aqui? Fábrica de drones já está. Caçadores também. A gente está pegando tubarão. Carne de tubarão. Que da hora. Temos mexilhões, peixe pequeno. E mais pessoas. Novas pessoas chegaram na sua colônia. Enviou ajuda para as nossas tarefas diárias. Então, mais pessoas. Sete pessoas aqui agora. Só aumentando, né? Está chegando cada vez mais pessoas aqui. Isso é bom. Isso é bom, hein? Vamos lá. Loja de roupas está indo. Depois a gente vai para a parte de base de superfície. Fábrica de drones. Produção de comida. O que eu tenho aqui? Campo subaquático. Alojamento de caçadores. E aqui é uma espécie de plantação, né? Ah! Aqui sim a gente vai precisar da área fértil, né? Que eu já consumi ela toda na construção. Ó, o pessoal está sem local para morar. Acho que pode ser aqui. Não sei o que vai precisar de recursos, né? Mas vamos lá. Ó, tamanho do campo 12x12. Ah, tá. Não pode ser muito grande, né? Como é que está essa situação? A área fértil está ok. Temos plástico? Temos plástico. Temos créditos? Temos créditos. Tamanho mínimo é 12x12. Então, 12x12. 12x12 eu vou construir nessa área aqui, então. Vai. Vamos fazer algo assim. 12x12 é o mínimo. Tentar aproveitar o máximo aqui. Ok. Depois a gente deve escolher o que a gente vai plantar. E parece que a gente pode construir estradas de areia. Só que não está liberado ainda, né? Ainda não temos essa oportunidade de construir estradas de areia. Deixa eu tirar essa grid, que não está muito legal. E moradia. Por que o pessoal não quer vir para cá? Está falando que está sem moradia, né? Tribua, maricultura. O que é esse maricultura aqui? Vamos ver. Ah, tá. Seria a nossa plantação no mar, né? Alga, pepina do mar. Vamos pepino do mar, né? Tem aqui duração e a quantidade. A diferença é pouca. O pepino do mar é uma produção mais rápida. Vamos colocar isso aqui assim. Eu posso expandir alguma coisa? Não. E eu posso ainda intercalar? Legal. A gente pode fazer tipo uma produção cíclica, né? Legal. Legal. Gostei disso aqui. Vamos voltar aqui na parte de pesquisa, porque nós temos a base nível 2. para a gente conferir. E vamos construir, obviamente, mais áreas aqui. O que nós temos de diferente? Além dos alojamentos, eu vou construir mais alguns. A gente pode fazer tipo ruas aqui. Acho que a ideia era essa, né? Vamos construir... Ó, não gostei. Ficou meio estranho isso aqui. Eu vou... Vou construir, talvez... Poxa, eu não queria construir na linha vermelha. Eu gostei dessa linha vermelha delimitando as construções. Vou fazer algo assim, vai. Como se a gente fizesse tipo um corredor aqui. Vai ser meio que essa ideia. Nenhuma construção liberada. Ah, loja de roupas. Legal. Uhul. A loja é bem grande. Vou colocar ela aqui, hein? Já temos a loja de roupas. Restaurantes. Nada ainda para entregar comida para as pessoas. Recurso da sede. A sede nos está... A sede, né? A sede é boa, né? A sede está enviando ajuda material. 400 de plástico. Caramba. Estão gostando muito, né? Da nossa evolução aqui. E se eu quiser destruir as coisas. Aqui não tem muita necessidade. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Total de casas. Ah, cara. Está falando que... Não! O que eu fiz? Eu destruí. Ah, eu destruí a única casa que tinha aqui, cara. Apertei. Estava selecionado o botão de desconstruir. Eu estou sentindo falta de estradas, né? Estou sentindo falta de estradas aqui. Acho que depois a gente pode fazer isso aí também. Ok. Saímos do menu. E lojas de roupas para o pessoal. Ó. A gente pode ver como é que está a felicidade deles. Está tudo tranquilo. E temos problema no combustível. Vamos resolver isso aí agora. Vamos lá. Aqui. Combustível está na produção bem ruim, né? O que está acontecendo? Está fornecendo óleo. Cara, o que é isso? É energia? Estamos tendo um problema muito sério aqui, hein? Acabou tudo. Espera aí. Calma. 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 Temos um problema muito sério. O gerador de oxigênio vai cair também. E os caçadores... Energia. Provavelmente é energia, né? Produção mensal. Consumo. Ok. É energia. De fato é a energia. Então vamos lá. Difícil de produção. Energia. Turbina. E... Eu vou... Vamos produzir elas aqui. Esse jogo aqui é bem legal para a gente estipular um layout diferente, né? Vou construir você talvez para cá, ó. Então vamos lá. Construir uma. Duas. Três. Bem desse nível, né? Estou assim... Sem dó agora. Sem dó para construir. Produção de recursos. A gente passa uma linha central. Quem gosta de criar layouts desafiadores diferentes... Tá aí, ó. Uma... Uma boa opção para se explorar, né? Ok. E... Boa. Os dutos estão entregando tudo aqui que tem necessidade. Ó. A gente nem tem oxigênio aqui. Estoque de oxigênio. Talvez deve ter um tanque. Para a gente poder desbloquear lá na frente, ó. Base de super... Ah. Talvez ela tenha aumentado o consumo de energia também, né? Combo de produção de energia. Vamos melhorar essa produção aqui que é o problema, ó. Porque a base ela já aumentou de cara. Então pode ser isso. Como era um problema de energia... A gente já conseguiu resolver. Ó. Boa. E o combustível que é o problema agora, ó. Estamos produzindo só na venta. Fábrica de plástico. Fábrica de bateria. E refinaria de combustível. O que a gente precisa então de mais uma refinaria. Refinaria... Pode ser por aqui. A gente tem que trazer o duto também. Essa ideia do duto aqui meio que obstrui bastante a construção, né? Infraestrutura. Você. A gente pode puxar algo assim? Não. Viu? Tem que ser sempre no meio termo. Então a gente tem que criar, tipo, vias, né? Ok. E... Boa. Conectamos aqui. Então esse mapa vai ficar gigante. Até porque a gente construiu quase nada e parece que foi muito, né? O que é isso aqui? Olha que legal. A raia. Muito da hora esse cenário. Muito bacana. Ok. Como é que está a situação? Vou aumentar um pouquinho a velocidade. E... Já vai produzir o combustível que está faltando. Ó. Já temos um problema aqui. Estamos nos aproximando, parece, do... Do inverno. Ah. A gente pode colocar em Fahrenheit aqui. Mas eu quero... Eu quero é Celsius. Então, vamos lá. Eu preciso controlar a temperatura. Eles já estão reclamando da temperatura do ambiente. Casa, produção... Ah. Aqui, ó. Não, não. Talvez a casa 2, né? Mina de ferro, santuário. Como é que eu vou controlar a temperatura? Racionamento de comida. Combo de plastificação? Nada. Isso aqui é só para a produção mesmo. Casa 2, vai. A casa 2 deve ajudar a gente. Agora. Questão de temperatura. A gente não tem nenhum edifício que regula a temperatura aqui. Fábrica de drones. Fábrica de plástico já está ok. Lembrando que o jogo só está em Aliexas, né? Então, a gente tem esses pontos aí. Não temos como regular a temperatura. Eles estão falando que estão com um problema de temperatura aqui, mas não entendi o porquê. Talvez é só a época do ano mesmo. Como é que está isso aqui? Está faltando alguma coisa? Meio que deu uma prioridade maior para esse edifício. Agora sim eu entendi o problema. Estamos precisando de ferro. E não temos ferro. Ou seja, se a gente quiser coletar ferro aqui. Fábrica de ferramentas, domo, mina de ferro. Preciso chegar aqui ainda. Então, pelo menos 26 dias para a gente chegar na produção de ferro. Então, a gente está com problema de combustível. Então, deveria diminuir a minha necessidade de combustível aqui. Que parece ser... Aonde? Onde que nós temos problemas com combustível? Será que é a loja de roupas? Porque combustível a gente usa a princípio na fábrica de plástico. Aqui a gente não usa combustível. Aqui a gente já está extraindo. Beleza. E nada. Eu posso melhorar a produção. A gente pode evoluir o edifício. Então, vamos lá. De qualquer maneira, eu vou precisar de aumentar aqui. Produção bônus. Temos expansão. Mais trabalhadores. Ok. E... Ah, tá. Agora o problema foi o óleo. Isso aqui eu vou cancelar, então. Vai. Vamos cancelar isso aqui. Deixa eu cancelar. Cancelar. Demolicando. Não. Pronto. Consegui demolir o edifício. A gente tem que aumentar a produtividade aqui. Já melhorou um pouco. Mais drones estão chegando. E o óleo já melhorou, né? Então, o problema aqui está na produção do óleo. Combustível já foi lá em cima. Legal. E... Plataforma de petróleo a gente pode colocar bem aqui assim. Ok. E a gente traz o duto para não dar, né? Tem que ter tipo uma dutovia, né? Ai, ai. Ok. Mas é isso aí, pessoal. Está apresentado para vocês aqui Aquaticam. Um jogo bem diferente, né? Por se tratar de uma construção no fundo do mar. É muito Surviving Mars. Bem tranquilo. É um jogo que está em demo ainda. Então, tem muita coisa para melhorar. Agregar. Sinto que a evolução do jogo é um pouco lenta, né? Tem que ter alguns desafios aí nesse sentido. Mas é um jogo que está em AliExcess. Ou melhor, em demo. Então, muita coisa pode ser melhorada, otimizada. E melhorada, obviamente. Beleza? Está aí apresentado o jogo para vocês. Dá uma conferida. Fica de olho o que parece ser uma ótima proposta de City Builder, Colony Builder, no fundo do mar. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau.